O Beraba, uma farmácia, foi alvo de ladrões. As informações com a Joyce Rodrigues. Olha Alexandre, essa drogaria fica no bairro Costa Teles, na rua Benjamin Bernardino da Costa. Foi durante a noite, por volta de 9h20. Os dois criminosos entraram no estabelecimento e simulando estar armados, renderam os funcionários e também um cliente que estava no local. Toda essa ação foi registrada pelas câmeras de segurança. O que vai ajudar a polícia na investigação para identificar os suspeitos. Um deles pulou o balcão e roubou 208 reais que estava no caixa. Um outro acabou levando o celular e também 80 reais de uma das vítimas, um dos clientes que estava na drogaria. Depois, a dupla fugiu sentido ao bairro Cartafina. Por enquanto, ninguém foi preso. Alexandre. Ok Joyce, a gente falou agora há pouco, Joyce, de um assalto a um posto de gasolina aqui em Uberlândia. Quem trouxe para a gente foi a repórter Larissa Marques. Você traz a informação aí de uma farmácia que foi roubada em Uberaba. Olha aí a cena.